Em discurso para profissionais o presidente Jair Bolsonaro faz duras críticas ao ex-presidiário Lula, críticas estas verdadeiras, e também alertou aqueles que ainda temam em querer votar no ex-presidiário. Ele destinou um prejuízo de quase um trilhão a Petrobras que quer votar na cena do crime. Existem milhares de pessoas melhores do que eu, por aí, mas que no destino, com Deus, que chegassem aqui. Estamos numa guerra. Se aquele bando, aquela madriga votar, não vai ser apenas a Petrobras que deve ser arrasada. Vão votar em nossa liberdade. Estamos batendo o récord agora, lamentavelmente, de pessoas fugindo da Venezuela em direção a Pacaraima, ali em Roraima. 800 pessoas por dia, a maioria mulheres e crianças que voltam sendo mineradas, vêm para cá, sendo mineradas ao longo do caminho e prostituídas. Um filho não vê, a gente vai ver dois trens puxando fila. Esse é o destino do Brasil. Se nós deixarmos aquela quadrilha voltar para cá, não estou fazendo campanha para mim. Agora, não é inadmissível achar que aquele bandido, voltando para cá, vai atingir os anseios da nossa população. Isso não é verdade. Então, as declarações de gente próxima a esse cara, como, por exemplo, rever reformas, rever emendas da Constituição, feitas há pouco tempo, com muitos satisfícios, retomar as armas ilegais que a população passou a ter no seu governo, e implicou diretamente de uma queda...